E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais vídeo aqui no Reação Imediata. Não esquece de deixar o like, clicar nas notificações, se inscrever caso você não seja inscrito e também segue a gente lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui do canal. E qual vai ser o react de hoje, meu amor? Então, o react de hoje saiu do forno, mais ou menos, né? A gente tava esperando aí pra ver os primeiros vídeos a sair o Rock in Rio Lisboa. Esse ano teve o Rock in Rio Lisboa, lá em Portugal. Na verdade, tá tendo, né? Entendo, isso, exato. Mas teve hoje, não sei, talvez esteja, não sei. Tá acontecendo. Então, aí a gente viu que saiu um vídeozinho da Anitta, Downtown. Então a gente achou, por que não, por que não reagir, né? A gente já fez aqui o outro ao vivo aqui, parece que da Billboard. Então não custava nada pra fazer também do Rock in Rio, né? Então, a partir de hoje vai ter um especialzinho Rock in Rio, a gente vai pegar uma música ao vivo de um artista, de outra aqui, outra ali, outra aqui. Vamos fazer um reactzinho aqui, né? Porque eu acho legal, né? Rock in Rio tá levando a Anitta, tá levando a Ivete Sangada, tá levando o Brasil também lá pra fora. Então, por que não fazer, né? Então, a gente já falou demais aqui, ele vai falando demais ao decorrer do react. Então, vamos, o que interessa, né? Então, bora reagir! Bom, por enquanto, eu não tenho muito o que falar, mas... Por enquanto, não tenho muito o que falar, mas eu comproendo aqui. y Música Por enquanto não tem muito o que falar, mas dá para ver que tem bastante gente. E a Anitta é um nome que está crescendo muito. Música falando pelo globo terrestre. Muita gente falando da Anitta. Música Gente, o que é isso? Música E o que é interessante é que a Anitta também colocou dançarinos portugueses no meio da equipe dela. Os dançarinos. Ela colocou pessoas de lá. Achei isso bem legal. Também achei muito interessante. Porque é uma forma de você poder agregar pessoas de qualquer forma. Até de causar mais identificação e aproximação com o público. Ainda mais ela que está lá em Portugal, Lisboa. Por que não? Isso é até legal que o público se sente mais próximo da artista em relação a isso. Pelo menos é a impressão que dá. Vamos lá. Música 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 Eu achei interessante que atrás dela, não sei se todos os shows estão assim, mas tem umas caixas de som que me lembrou um pouco daquela... Música Aqueles lugares de rola funk, tem baile, tem aquelas caixas atrás também. Os amplificadores, somos. Música Realmente eu acho que isso é do show dela. Música Parece até que é tipo uma imagem. Música Essa mulher não vai cair aí não. Caramba, é muito interessante. E o show foi só uma hora de show. Parece que todos acham isso pelo que a gente lê. Mas pelo menos dá para entregar alguma coisa aí. Será que os Headline estão assim também? Acho que não. Aquela banda que fecha a noite deve ter mais tempo. E é interessante que a Pabllo Vittar também está lá em Portugal. Não sei se ela vai ou vai para o Rock in Rio. Mas eu vi umas notícias falando que ela está lá também. E teve até uma repórter que perguntou para a Anitta se ia ter alguma surpresa no show. A Anitta não sabia. Mas ela disse que nem sabia que a Pabllo estava lá. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui. Vou sair rapidinho aqui do vídeo da Anitta. Para comentar um pouco da Pabllo Vittar e da Ludmilla. Você sabia que esses dois foram lá para a Holanda ver o show da Beyoncé? Foram lá ver a Beyoncé, a Ludmilla e a Pabllo Vittar. Que coisa, olha isso gente. Que inveja. Estentamos. E a Anitta sempre ali com a voz na região de conforto dela. É. A voz bem suave. Sempre há muitos estrelos. É. Ela fica na meiota ali. Ela canta ali numa região confortável dela. Não é um artista que faz muito marabalismo com a voz. Ela está ali por exemplo como Jalu, como Silva, como o próprio Lucas Lucco. Que são cantores. São ótimos cantores. É. Mas que não acabam buscando assim. Como que fala? Explorando mesmo. Explorando mesmo. Explorando mesmo. Abusando dos recursos vocais. Tem cantores né. Artistas que até saem da sua zona de conforto. Para tentar entregar alguma outra coisa diferente. É verdade. Mas ela pelo menos eu não vejo muito ela fazer isso. Não é. Ela canta muito bem na região de conforto dela. Isso. Algo me diz que essa dançarina é portuguesa. Por que? Eu não sei porque. Algo me diz isso que é portuguesa. Porque ela deu muito destaque, muita ênfase ali no entrosamento das duas ali no palco. Pode ser que seja. Não sei se é uma coisa que ela sempre faz nas coreografias dela né. Se ela dança com uma dançarina. Não. Eu acho que ela deve dançar. Mas acho que aquela dançarina em específico deve ser portuguesa. Eu não sei isso tá. Eu só estou chutando aqui porque ela falou que tinha dançarinos né. Mas de qualquer forma essa é a nossa opinião. A gente quer saber a tua opinião. Então chega aqui embaixo agora nos comentários. Comenta aqui o que você achou do show da Anitta. Vocês acham que a Anitta deveria ter mais de uma hora de show. Vocês acham legal a Anitta introduzir dançarinos em português. Isso que eu achei uma ideia muito boa. Muito legal. Acho que no mundo inteiro deveria ser assim. Pelo menos entregar as pessoas né. Acho uma ideia legal. Se você achar comenta aqui embaixo. Chegou aqui não é inscrito? Viu os outros vídeos e ainda não se inscreveu? Se inscreva. Se inscreva. Aqui ó. Mão aqui comigo aqui ó. Clica no inscrever. Se não tem que ir do lado. Isso. Clica aí. Clica aí. Comenta. Deixa bastante like também. Like ó. Ajuda bastante. Para cima. Para cima. É para cima. Além de também na descrição. Segue a gente lá no Instagram. Perfeito. Então a gente fica por aqui. Mais um react e a gente se vê no próximo. Não é meu amor? É isso meu amor. Tchau. Tchau.